Para vocês agora, como fazer a configuração aqui do WhatsApp para a segurança, né? Para você não correr o risco de ser clonado. Então, primeiramente, você vai abrir aqui o seu aplicativo. Você vai vir em configurações. E daí, você vai vir aqui na sua conta. Privacidade, né? E segurança. Você vai colocar aqui confirmação em duas etapas. Pronto. Você vai colocar aqui confirmação em duas etapas. Vai colocar um PIN que vai ser pedido aqui para você colocar com seis dígitos. E não esquece esse número. Então, coloca o número que você não vai esquecer. Aí, você vai deixar salvo aqui. Pode cadastrar também o e-mail. No caso, você vai cadastrar o número do PIN. E também o número, não, o nome do seu e-mail que você mais usa, que você tem acesso. Porque é o que acontece. Fazendo isso, todas as vezes que você for fazer alguma coisa diferente no seu WhatsApp. Acessar de outro dispositivo ou fazer algum tipo de movimentação diferente. O próprio WhatsApp vai pedir para o usuário estar colocando esse PIN. E esse PIN, ninguém mais vai saber. Só você. Então, com isso, a pessoa não vai fazer o quê? Ela não vai clonar o número do seu WhatsApp. Assim como também, quase, você recebe alguma mensagem privada no WhatsApp. Ou SMS, ou de qualquer lugar que for. Enviando um código de SMS para você. Com um código de WhatsApp. Sendo que você não pediu esse código. Você não pediu para fazer nenhum tipo de atualização no seu aplicativo. Caso você receba uma mensagem de texto informando um código de WhatsApp. Pode saber que alguém tentou clonar o seu número nesse momento. Então, caso depois disso, você receba também o contato de um outro número externo. pedindo o número do seu código que foi enviado. Por qualquer motivo que seja, não passe esse código. Porque o código que você fornecer, sendo recebido por SMS, é uma pessoa que está tentando clonar o seu WhatsApp, viu gente? Então, fica aqui o alerta para vocês. A diquinha é básica, tá? Eu garanto que vocês vão ter muito mais privacidade e segurança, com toda certeza. E faz isso também nas suas redes sociais. E-mail, em duas etapas, né? A confirmação de dados, Facebook, rede social em geral. Colocando isso, ninguém vai hackear você. Caso consiga, ela vai ter tentado bastante até essa finalidade. A intenção é justamente ter uma segurança maior. Então, vale a pena você garantir isso aí para vocês.